e aí people paz e amor do me salva tudo tranquilinho cara mais uma aula de geografia módulo olha aí geopolítica queridão que tenso e nesta aula vamos trabalhar primeira aula do módulo de geopolítica vamos trabalhar aí com a ordem mundial multipolar cara ordem mundial multipolar você tem que estar ligado no seguinte primeira coisa ela vai ocorrer anteriormente as grandes guerras mundiais então lembra aí ó anterior as grandes guerras mundiais ggm grandes guerras mundiais a primeira ea segunda tá e o que quer dizer então que tem uma ordem mundial multipolar cara uma ordem multipolar porque tu tinha vários polos de poder e quem eram esses polos de poder olha aqui ó multipolar diferentes polos de poder beleza e quem eram esses polos de poder eram aqueles países que eram considerados então países industrializados queridão os países que sofreram a primeira revolução industrial ou seja tu tinha aí países como o Reino Unido Alemanha quem mais Itália beleza Itália vamos só na breve só dando abreviadinha Itália França né depois a Revolução Industrial ela se espalha para além da Europa então tu poderia considerar então que outras nações Estados Unidos Japão Beleza algumas das nações industrializadas que nós tínhamos no mundo e que então dominavam tinham o controle digamos assim a hegemonia do planeta começavam a tocar o planeta de acordo com seus interesses lembra o seguinte quando nós estamos nesse momento aqui de uma ordem mundial multipolar vários polos de poder nós estávamos vivendo uma chamada fase do capitalismo industrial ok cara o capitalismo industrial vai ser a segunda fase do sistema capitalista a primeira vai ser o capitalismo comercial a partir do momento que vai ter então a revolução industrial a primeira revolução industrial lá no final do século 18 nós ingressamos no capitalismo industrial onde a produção industrial vai ser a principal geradora de lucro nesse momento te liga queridão para aqui deixa eu puxar a folha para cima querido olha só enquadrou belezinha olha aí importantíssimo lembra que nesse momento em que nós temos o capitalismo industrial dominando no mundo a Europa olha aqui ó Reino Unido Alemanha Itália França entre outras nações europeias a Europa havia se tornado vou colocar aqui ó Europa lá no século 19 sobretudo no século 19 ela havia se tornado uma área de repulsão populacional área de repulsão populacional pop tá o que que eu quero dizer com uma área de repulsão populacional chuchuzinho do meu coração quando nós trabalhamos afirmamos que a Europa era uma área de repulsão populacional nós estamos dizendo que a população da Europa predominantemente ela estava emigrando do território europeu ou seja ela estava indo para o exterior indo para onde estava indo para a América do Norte e estava indo para América do Sul certo cara é nesse momento que vocês vão ter no Brasil o grande a grande entrada de alemães italianos espanhóis enfim várias nacionalidades europeias que vem tentar a vida no território europeu sobretudo motivados aí pelo ciclo do café tá e muitos europeus também vão lá para os Estados Unidos querido lembra disso ok tu tinha a Europa como uma área de repulsão populacional e por que que ela era uma área de repulsão populacional por quê? porque a partir do momento que tu teve a revolução industrial tu passou a ter uma urbanização da população europeia e com essa urbanização ocorre um aumento um crescimento vegetativo exagerado uma explosão demográfica e com isso a gente pode resumir que tinha muita gente na Europa tendo muita gente na Europa o pessoal começa a buscar vida em outros lugares certo outro detalhe importante que vale a pena lembrar a respeito desse momento nós tínhamos uma política predominantemente nos países europeus tá que era o liberalismo ou seja o Estado nossa ficou muito estranho esse amarelo né abandonei peraí que eu vou escrever de novo liberalismo ou seja o Estado não deveria intervir na economia somente a lei de oferta e procura ia regulamentar a economia beleza? bom fato é o seguinte no momento que vocês tem este contexto em que a Europa era uma grande área de repulsão populacional a produção industrial na Europa nos Estados Unidos e Japão tava bombando aquela loucura a produção industrial a mil começa a ocorrer uma necessidade destes países aqui buscarem novas fontes do que? de matéria-prima e mercado consumidor no caso a América era para os americanos a parte do extremo oriente da Ásia explorado pelos japoneses então a Europa ficava com qual parte do território mundial queridões continente africano e uma boa parte do continente asiático é neste contexto que nós vamos ter então aí o período de neocolonização da África e também da Ásia estou destacando aqui o continente africano belezinha? queridos atenção aí dá uma grudadinha nesse teu mapa perdão nesse mapa que eu coloquei aí pra vocês certo? o que você está percebendo? nessa divisão aqui seria uma divisão tribal do continente africano anterior a essa colonização essa neocolonização do continente pelos europeus a partir do século XIX bom importantíssimo vamos colocar algumas palavras aqui para relembrar fatos necessários fatos venérios cara tu tem um momento de expansão imperialista hum tá o que que é isso? o império digamos império europeu forçando o termo né mas enfim há uma tentativa uma tentativa não há uma expansão do território das influências europeias sobre o continente africano e também sobre o continente asiático beleza? a partir dessa expansão imperialista ocorre em 1884 e 1885 a chamada vou colocar aqui em outra cor conferência de Berlim o que que aconteceu nessa conferência de Berlim? ô meu é o momento um dos momentos mais cara absurdos da história da humanidade é nesse momento é durante a conferência de Berlim que vai ser realizada a chamada partilha da África chuchu o que que eu quero dizer com partilha da África? os principais representantes ou melhor os representantes dos principais países europeus sentam em uma mesa ao redor de uma mesa pegam um mapa do continente africano e começam a dividir ele conforme seus interesses fica ligado a ideia era qual era ampliar a área de exploração europeia sobre o continente africano atrás do que? lembra que nós falamos antes matéria-prima opa matéria-prima e novos mercados consumidores chuchu lembra nós falamos antes cara a Europa estava bombando no setor industrial quanto maior a produção industrial maior a necessidade de matéria-prima quanto maior a necessidade de matéria-prima maior a produção industrial tu precisa vender essa produção novos mercados consumidores beleza? e aí os caras vão pra onde? vão pra Ásia e vão pro continente africano aqui na partilha da África tu vai pegar Inglaterra Bélgica Alemanha Espanha França Itália Portugal eles vão dividir o continente africano conforme seus interesses cara tu tinha mais vamos tentar subir um pouquinho aqui tu tinha durante o período anterior nessa ocupação europeia tu tinha mais de 3 mil tribos no continente africano algumas já com uma estrutura social bem formada enfim e o que vai acontecer? essas estruturas foram simplesmente transformadas em áreas coloniais cara tá aqui ó um mapa das colônias africanas ou melhor colônias europeias no continente africano em que tu tem aqui ó em rosites tá vendo aqui essa cor aqui de burro quando foge cara área de domínio francês certo? olha essa aqui ó em laranja aqui na parte mais da nordeste e ao sul do continente africano território britânico né do Reino Unido certo? e algumas outras aí como os alemães vão pegar essas áreas aqui Bélgica na região do Congo região central né a Espanha pega essa parte do extremo norte até hoje tem uma cidade aqui ó nesse extremo norte do Marrocos que é a cidade de Ceuta é uma cidade espanhola em território africano tá? enfim cara os caras vão pegar e vão dividir o continente africano conforme os seus interesses para! presta atenção nesse mapa isso aqui são as colônias certinho? aqui do colonização neocolonização europeia aqui percebe o seguinte tu tá vendo essas linhas aqui linhas retas cara eles dividiram o continente africano com uma basicamente com uma régua e um lápis ali ó isso aqui é francês isso aqui é britânico isso aqui é belga e linhas retas separando esses grupos aqui sem considerar as questões sociais as questões tribais nada simplesmente conforme o interesse europeu hoje se tu pegar o mapa político do continente africano tu vai ver os resquícios dessa herança colonial tu tem fronteiras entre as nações sendo linhas extremamente retas duvidou? ah! espera aí queridão deixa eu pegar o outro mapa aqui que eu tenho cara olha só vou ocupar uma boa parte aqui da nossa tela mas beleza olha aí ó mapa político da África hoje olha aqui ó mapa das colônias fechou? olha aqui ó linha retíssima olha aqui ó olha a linha divisão dos países são linhas retas percebeu? olha aqui entre a Mauritânia e o Mali linha reta olha aqui ó entre Angola e Zâmbia olha aqui compara com esse mapa das colônias percebeu? então herança desse período colonial tu tem aí as divisões arbitrárias do continente africano fechou? vamos adiante? beleza bora lá queridões somem os mapas vamos dar sequência então aí a esse momento opa dá uma enquadradinha fechou? que é o seguinte quando nós trabalhamos com esse momento do século XIX em que tu tem esse imperialismo europeu se forma no mundo a chamada divisão internacional do trabalho o que que seria essa divisão internacional do trabalho? é o seguinte tu tem uma relação da mesma forma que tu vai ter na sociedade pessoas trabalhando diferentes funções né tu tem lá policiais vendedores médicos professores e por aí vai internacionalmente tu também tem uma divisão do trabalho que a gente chama de divisão internacional do trabalho apelidada carinhosamente de DIT perfeito? existe uma chamada divisão internacional do imperialismo eu vou subir um pouquinho aqui tirar o título de foco beleza? tá aí essa DIT que nós estamos vendo aqui ela é chamada de divisão internacional do trabalho do imperialismo tá? gurizada te liga no seguinte nós temos aqui um fato importante nessa relação que é qual? o que que um país o que que uma colônia e aí pega as colônias africanas ou as colônias asiáticas o que que elas tinham a oferecer as metrópoles europeias? o que que elas ofereciam? o que que uma colônia tipo sei lá o Zimbábue poderia fornecer a um país europeu? exato querido basicamente matéria prima fechou? e o que que um país perdão o que que uma metrópole tinha a oferecer então para uma colônia? o que que vai ser? exato queridão produtos muito bom hein chuchu produtos manufaturados tá produtos manufaturados ou após a revolução industrial produtos industrializados cara era essa relação que tu tinha entre os países entre as colônias e as metrópoles colônias forneciam a matéria prima necessária a transformação industrial nas metrópoles essa mandavam de volta o produto já transformado ou no início pela manufatura ou através de uma maquinufatura os produtos industrializados fechou? sim ou não? tranquilinho? vamos lá cara e essa é uma divisão internacional do trabalho então do imperialismo nós vamos ver que ela vai sofrer algumas modificações no futuro a gente passa a ter atualmente duas divisões internacionais do trabalho que a gente vai ver em uma outra aula tá? bom e as consequências do processo de colonização no continente africano o que aconteceu? que consequências a gente pode observar no continente africano a partir do momento que a gente vai ter então essa colonização essa neocolonização primeira coisa aí dependência econômica fato até hoje você tem os países do continente africano e boa parte dos continentes asiáticos dependendo economicamente dos países mais ricos não só da Europa lógico mas sobretudo da Europa e Estados Unidos outra coisa você vai ter a implementação ou a instalação do sistema de plantation ou como eu costumo chamar plantations cara o que que são essas plantations são sistemas agrícolas que os europeus instalaram nos países mais pobres nas suas colônias onde tu vai ter então uma exploração significativa dos recursos naturais grandes propriedades produzindo um único produto então monoculturas voltadas à exportação beleza plantations vamos colocar aqui monoculturas voltadas para exportação e se utilizando de grandes propriedades rurais a mão de obra aqui basicamente escrava beleza produtos que tu tem cultivados no continente africano a partir do sistema de plantation chuchuzinho olha aqui cacau café cana algodão pode colocar outros poderia opa saiu do foco ali perdão cacau café cana algodão banana e por aí vai esse sistema de plantation também vai ser implementado pelos portugueses em território brasileiro cara a gente não está muito longe disso aqui a nossa relação com Portugal era o que? relação colônia metrópole certo outra consequência nós mencionamos antes as fronteiras arbitrárias sem considerar elementos específicos da população africana e por fim um domínio político também sobre o continente africano beleza? cara marcas então dessa ordem mundial multipolar que ela começa a se acirrar começa a se tornar cada vez mais intensa até o momento em que vocês vão ter a ocorrência então da primeira e da segunda guerras mundiais porque isso oh meu a disputa entre os países ricos era tão forte era tão acirrada que eles começam a criar uma certa tensão entre eles chuchu olha aqui a primeira guerra mundial tu tem que estar ligado na data tu é um cara esperto malandrão olha aqui 1914 a 1918 segunda guerra mundial 1939 a 1945 esses dois momentos aqui a gente pode considerar como pontos de desequilíbrio na ordem multipolar claro as grandes potências que nós mencionamos antes que eram quem mandava no mundo elas começam a entrar em conflito cara pega a segunda guerra mundial tu tinha de um lado os aliados né beleza os aliados eram quem Reino Unido França Estados Unidos vamos colocar aqui vamos colocar um pouquinho mais pra cima aqui dá um espacinho primeira guerra mundial tu tinha os aliados versus o eixo é ou não é os aliados eram quem Reino Unido França Estados Unidos União Soviética Polônia o eixo Alemanha Itália Japão cara olha só são os países que nós mencionamos lá no início da nossa aula e eles começam a combater em última instância qual é que era a finalidade ampliar suas áreas de influência suas áreas de conquista ou suas áreas de exploração beleza e aí tu vai ter o que? desequilíbrio nessa ordem multipolar opa espera aí tava esquecendo uma coisa importantíssimo no meio termo lá no meio da primeira guerra mundial tu vai ter em 1917 a Revolução Russa onde tu tem o surgimento então da União Soviética queridos isso aqui é fundamental para as outras aulas sobre geopolítica que nós vamos analisar aí tu vai ver por aí certinho? bom desequilíbrio na ordem na ordem multipolar e a partir do final da segunda guerra mundial nós ingressamos em um outro momento para isso outra aula beijou?